Olá, olá a todos, todas. Olá, olá a todos, sejamos muito bem-vindos, estou feliz neste momento, é feliz e contagiada pela fala de ontem de Felipe falando, vamos desfrutar de nossa formação, vamos viver o presente de ser artista, vamos viver nosso tempo livre. Sim, eu sou Mabel Botelli, eu sou, tem um pipi aqui que não sei de onde é, eu sou Mabel, sou mentira. Eu sou Mabel Botelli, eu sou da UFRJ, professora dos cursos de dança e também sou... Ai, você está não ouvindo esse pipi? Pipi? É tudo que eu estou ouvindo aqui, gente. Desculpa, um golpe. Agora se acalma. Conseguiu, Mabel? Ih, Mabel travou. Então já vou começar me apresentando, já que a Mabel travou, até ela voltar. Olá, muito boa tarde a todos e todas, meu nome é Laura Paola, eu vou estar aqui desfrutando das apresentações artísticas e participando também como artista plástica, intermediando essas apresentações junto com a Mabel, se ela conseguir voltar, né, gente? É com muita alegria que a gente inicia essas apresentações para fortalecer nossos laços, né, artísticos e para iniciar eu vou ler um trechinho no texto da Marta Medeiros, deixa eu só abrir aqui e aí a gente inicia, tá? O texto da Marta Medeiros chama Veneno Antimonotonia. Poesia serve exatamente para a mesma coisa que serve uma vaca no meio da calçada de uma agitada metrópole. Para alterar o curso do seu andar, para interpretar um hábito, para evitar repetições, para provocar um estranhamento, para alegrar o seu dia, para fazê-lo pensar, para resgatá-lo do inferno que é viver todo santo dia, sem nenhum assombro, sem nenhum encantamento. E aí, com esse trechinho da Marta Medeiros, a gente inicia as nossas apresentações. Depois, quando eu for apresentar o meu vídeo, eu falo um pouquinho da minha trajetória, mas nós vamos seguir a sequência aqui dos vídeos. Só um momento. Eu vou chamar todo mundo para estar junto na tela comigo, para a gente poder assistir os vídeos. Só um momento, gente. O primeiro, eu podia chamar o Pio, o Pio de Souza Santana, o Rubens de Souza, a Patrícia de Silva Martins, a Norma Sueli Alves dos Santos Vidal, o Fábio Júnior Pinheiro da Silva, para poder estar entrando na tela. Isso. Oi, gente. Boa tarde. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. Autorretrato 2022, depois vamos para o Raço de Memórias, eu, professora artista, Laura Paola. Depois vamos para os Grandes Mestres, da Patrícia Silva. Depois vamos para a Dança Primitiva e a relação entre o corpo e a natureza, da Norma Sueli Alves dos Santos. E Janelas de Mim, um recado feito, música sobre a não objetivação dos corpos femininos, Fábio Júnior Pinheiro da Silva. Podemos começar a apresentação dos vídeos? E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. E aí, nós vamos iniciar com o primeiro vídeo do Pio de Souza Santana, rastros. Vamos lá. 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 Ao pensar nessa obra, A Redenção de Kahn, muitas perguntas deveriam e devem ser feitas. Vamos lá. 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 Amém. 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 Me escutam? Olá, olá. Então, está faltando a apresentação da C-Machins, né? Então, podemos apresentar? Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que já estamos ao vivo novamente, Nabel. Estamos. Não estávamos. Estava apresentando, né? A última ficou faltando as imagens das obras, né? Não sei se a gente passa a apresentação. O que você acha? A apresentação já foi feita. Não. Agora, Laura, é para apresentar a Pio, tá? Você dar a abertura dele, o nome do trabalho e a fala para ele, os 10 minutos. Pio? Está sem voz, Pio. Desculpem. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou, como já foi dito, o professor Pio Santana. Eu sou artógrafo e trabalho nas seguintes instituições de ensino superior. Estou com o Instituto de Artes da Unesp, no mestrado profissional em Artes, que é o Profartes, na Universidade Metropolitana de Santos, ao Nimes, na Faculdade Mozarteu de São Paulo. Atualmente, estou diretor pedagógico dessa instituição. Sou graduado em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas. Especialista em História da Arte. Mestre e doutor em Artes. E sou membro da Diretoria da OPAE e representante estadual da NAFAEB. E sou artista visual que eu acabei de apresentar este vídeo, cujo título é vídeo-assamblagem número 1, autorretrato de 2022. Esse trabalho pertence a uma série iniciada em 2021. Em 2021 eu fiz 53 vídeos. Essa série é pensada para ser veiculada em aparelhos de telefones celulares. Ela aborda elementos da arte atual de meu interesse. E, do ponto de vista da forma, é o meio artístico do campo do audiovisual, pelo qual eu encontro o eco, que formate em fragmentos, e especificamente neste vídeo, com duração de 1 minuto e 55 segundos, mostro meus perceptos e afectos acerca dos acontecimentos da vida cotidiana urbana, social e cultural. perceptos e afectos de Deleuze e Gattari, que significam blocos de sensações, que são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer indivíduo. A formatação de vídeo-assamblagem número 1 adere ao conceito de pós-produção de Borriot, uma vez que eu me aproprio de imagens captadas por mim mesmo, de imagens também encontradas em outras mídias e ressignificadas, como os Red Mades de Marcel Duchamp, mesmo porque a arte contemporânea, na minha perspectiva, bebe na fonte de Duchamp. e do ponto de vista do conteúdo, vídeo-assamblagem é o termo que eu encontro para traduzir o que se faz nas obras matéricas das artes visuais, ou seja, a junção, sobreposição e composição de diversos objetos manufaturados ou não. E, neste caso, eu me aproprio de diversas imagens em movimento que nos remetem ao conceito de estética relacional de Borriot e na relação com o universo da minha própria vida. autorretrato é o subtítulo que Borriot diz o seguinte, o artista chega a se apresentar como um universo de subjetivação em andamento, como o manequim de sua própria subjetividade. e, nesse sentido, esse trabalho número um diferenciará outras versões numeradas de vídeo-assamblagem vindouras. E, em outras palavras, eu me aproprio desses blocos de sensações, como diz Deleuze, da vida cotidiana. Para mim, o meu cotidiano, eu os vejo, eu o vejo como bloco de sensações o tempo todo. Muito obrigado. Obrigada, Pio Santana, por suas colocações. Pio, como entro também. Obrigada, Pio. É muito interessante nessas combinações, esses entregrossamentos. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Agora eu tenho que apresentar a uma pessoa que está muito próxima, a Laura. Então, a Laura vai apresentar a si própria e também o vídeo, as provocações que esse vídeo traz. Um abraço. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigada, Mabel, pela parceria. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de arte, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Laura Paola, eu sou professora, artista plástica, professora da educação básica na Prefeitura de Belo Horizonte, professora do ensino superior da UENG, e tenho mestrado em ensino de arte, doutorado em didática do ensino de arte, especialista em história da cultura e da arte, graduada em artes visuais. Bom, o meu trabalho, ele vem falar dos raços de memórias, que eu chamo de das memórias da microtemporalidade digital. Eu tenho até um texto que eu já escrevi sobre isso, falando sobre esse tempo que eu vou recolhendo essas minúcias que vão passando pela minha trajetória, por esse meu caminhar, que vão me formando enquanto professora artista. eu não consigo desconectar as vertentes de professora, pesquisadora, mãe e artista plástica. Então, o meu trabalho todo se volta por objetos que eu vou recolhendo ao longo do caminho e vou registrando com fotografia, com pintura, com teias, vou construindo teias e vou montando instalações, e o resto daquelas instalações eu recolho e transformo em pequenos diários de bordo. Então, o meu trabalho, ele fala muito de um tato, de uma sensibilidade com o outro, de me relacionar com o outro e como isso afeta, como eu sou afetada por esse outro, né? Então, assim, muitos dos restos que eu recolho são de oficinas que eu produzo ou de momentos que eu perpasso, né? Durante a minha trajetória, né? Como pesquisadora, como artista plástico, como mãe e como professora de duas redes tão diferentes, né? Da educação básica e de ensino superior. Então, o meu trabalho vem falar do outro, do eu e do outro, como isso vem interferindo no meu processo de crescimento pessoal, profissional e é isso. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Agora é contigo. É. A próxima, gente, nós vamos chamar o Rubens. Redenção de Cão. Olá, vocês me ouvem? Sim. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rubens. Eu sou homem negro, de pele um pouco mais clara, cabelos pretos curtos, uso óculos. Estou com bastante blusa porque eu estou em São Paulo, no município de Santo André, e aqui está frio. Eu estou no encontro entre duas paredes, de um lado azul e de outro lado madeira, e atrás de mim tem uma tela de minha autoria. A Redenção de Cão surge de um trabalho que eu criei em 2020, que é este envelope em acrílico denominado sem remetente e não chega. Dentro desse envelope de acrílico você observa uma bala de revólver. Neste ano, no estado do Rio de Janeiro, nove crianças encontraram as balas perdidas, e todas essas crianças eram negras. A partir disso, então, eu fiz esse trabalho e depois, na sequência desse trabalho, elaborei também uma releitura da obra A Redenção de Cão, de Modesto Brocos. Eu gostaria que depois você acessasse esta tela, que é de 1895, que serviu de apoio para João Batista Lacerda no Congresso Universal das Raças, em 1911, onde existia uma tese inconsistente de que haveria um branqueamento dos negros aqui no Brasil. Desta forma, esse branqueamento se estende daquele período, do período colonial, até a contemporaneidade. Esta releitura A Redenção de Cão, ele é um objeto artístico, é uma caixa de 55 por 40 por 20 centímetros de altura, e ela é movida por um motor e que traz a palavra negro negue-se. Eu não trago nenhuma referência visual nesse objeto artístico com a própria obra A Redenção de Cão, mas trago, a partir dessa frase, uma provocação daqueles que conhecem a obra A Redenção de Cão, de Modesto Brocos, ou não. E com essa provocação, a ideia de que nós consigamos fazer análises desse processo de branqueamento, desse processo de esquecimento, desse processo de anulação, desse processo de mortandade da comunidade negra aqui no Brasil. No IBGE, é constatado que 54% da população brasileira é composta por afrodescendentes, e é justamente essa população que se encontra em vulnerabilidades socioeconômicas, principalmente após o período pandêmico. Desta forma, eu, enquanto professor, na educação básica e no ensino superior na Universidade Unimes, tenho travado diálogos constantes e provocações com objetivos de nós revermos essa questão do racismo estrutural, que afeta principalmente a mulher, as crianças, os homens negros, colocando-os em vulnerabilidade social. O tema é contundente. Dentro da contemporaneidade, não estamos tratando de questões da beleza, mas estamos tratando de fenômenos muito caros para nós, para nós brasileiros, e que coloca principalmente na cena política atual em diferentes fatores, em diferentes segmentos de nossa sociedade, retrocessos importantes que precisam ser revistos, que precisam ser reivindicados, que precisam ser questionados com seriedades, fazendo com que a escola também possa ser esse espaço de reflexão. Estou muito feliz por estar aqui e agradeço muito esta oportunidade. Eu vejo muito o que você fala. E agora, a gente vai fazer a continuidade da ordem que a gente tinha, que era Grandes Mestres. Sim, pode ser? As Grandes Mestres, que é com Patrícia de Silvia Martins. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês hoje, nesse sábado. Bom, eu sou de Pirapózinho, no interior de São Paulo. Sou professora da rede estadual e privada, ministra da disciplina de arte. Sou mestranda, mestrando profissional do Instituto de Artes da Unesp. E eu trouxe esse trabalho Grandes Mestres, que eu acho que tem tudo a ver com a proposta do Congresso, políticas públicas. ética e estética da arte. Então, essa exposição, Grandes Mestres, aconteceu em Presidente Prudente, no ano de 2017. E aí eu trago essa pequena mostra de dez trabalhos. Quando eu fiz a exposição, eram 36 obras. e assim, a ideia de seguir bons exemplos, mirar-se em ideais divinos, é mais do que necessário nos dias de hoje, né? Na atmosfera de emoções conturbadas em que a gente vive. Frequentemente encontramos pessoas em crises, depressões e anseios, né? Que não condiz com a nossa natureza divina. E sempre houve, né? Na Terra, grandes seres que jamais se contentaram com os conceitos, respostas pré-fabricadas, moldadas, né? E sem profundidade. Essas grandes almas, né? De diferentes níveis espirituais, expressaram o conhecimento universal em distintas épocas e culturas, ensinando sempre os mesmos princípios, né? Ainda que revestidos com roupagens diferentes. Então, eu reuni e selecionei alguns trabalhos, né? O que eu trouxe aqui foram dez. Buscando também, assim como sou professora, né? Não dá para a gente desvincular, né? Então, sou professora, sou artista plástica. E aí eu pensei nessa exposição tanto para trabalhar a temática dessas pessoas, né? Que muitas vezes nasceram em situações bem complicadas e não desistiram, né? Encontraram uma forma de resistir, de lutar, né? E trabalhar também a questão das técnicas, né? Aqui, onde eu moro, são poucos os espaços destinados à cultura, à arte. Então, a ideia também é dar oportunidade para que meus alunos pudessem ter uma relação com várias técnicas, né? de pintura, pastel seco, sanguíneo, carvão. Então, buscando trabalhar a técnica e a temática. Acho que era isso, gente. Muito obrigada, Patrícia. Agora nós vamos com o trabalho da Norma Sueli. Norma. Olá, boa tarde. Eu sou Norma Vidal. Eu falo do norte do país, né? Eu falo de Belém do Pará. Eu sou graduanda em licenciatura em dança. E esse trabalho, ele foi fruto de uma pesquisa, onde foi... O objetivo foi sair de dentro da sala de aula, onde nós temos os espaços assim bem formais, né? Na linguagem da dança. E das academias, procurando um espaço que tivesse relação com a natureza. Então, a questão principal foi se era possível desenvolver um trabalho com uma linguagem corporal, fora do ambiente, né? Tradicional e relacionado à natureza. foi feita uma pesquisa de movimentos, pesquisas de música. Aí, dentre as músicas indígenas que nós temos aqui no norte do Pará, foi escolhido da etnia Paranacan, que é a música Araruna. Ela foi adaptada por uma cantora lírica. Então, a gente já vê um contraste entre a música indígena, um canto indígena, trazendo para uma linguagem mais erudita, que a cantora busca essa erudição na música. Eu escolhi, entre os vários locais que nós temos aqui no Pará, eu escolhi uma praia de água doce, que é uma praia de rio que nós falamos aqui, que fica na Ilha do Mosqueiro. Então, o objetivo principal foi sentir a música, explorando todo o espaço, explorando a natureza, as águas, a areia do local. Então, os movimentos praticamente foram inspirados nas artes rupestres, que são artes bem antigas da dança primitiva, e movimentos indígenas e movimentos também de animais. Nós trazemos também, durante essa pesquisa, a expressão livre em relação à natureza. Como eu sou bailarina, eu trouxe também alguns movimentos da dança, da dança clássica, da dança contemporânea, mas os movimentos principais foram da dança, do movimento indígena, da arte indígena. E a partir do laboratório que foi feito, foi feito esse vídeo, e que foi apresentado durante práticas disciplinares, dentro do curso de dança, e foi visto que, realmente, nós conseguimos trazer a dança para fora dos espaços formais. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Cheguei. Mabel, seu áudio não está ligado. Pronto. Vamos assistir, olha, vamos assistir o último vídeo, Janelas de Mi, um recado feito, música, sobre a não objetivação dos corpos femininos, de Fábio Júnior Pinheiro da Silva e Juliana Marcondes Bussolotti. Fábio, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, professoras, um prazer estar aqui nessa tarde, nesse dia de tantos compartilhamentos, de subjetividades e trazer um pouco da nossa arte, que é o que nos mantém, acredito eu, pelo menos a mim, e acredito que a todos nós, nos mantém vivos, nos mantém em pé, que nos dá um pouco de significação para levantarmos da cama para suportarmos as questões da realidade. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, para a gente compartilhar juntos, é uma espécie de licença poética, que eu sou Fábio, sou Fábio Pinheiro, estou falando da capital, da cidade de São Paulo. Eu sou um homem branco, porém de pai negro e mãe branca, ou seja, brasileiro, com essa mistura, tenho questões indígenas também na família, como todos nós brasileiros, né, tenho cabelo crespo, um pouco grisalho, estou usando um óculos de armação preta e branca nas laterais, tenho um pouco de barba também, e por questão de frio, né, nesta cidade de São Paulo, na capital, estou usando blusa, não é, com um gorro assim, atrás e atrás de mim uma parede, em tons de um rosa bem clarinho, né, portanto eu falo aqui da cidade de São Paulo. Eu trouxe para vocês um registro em áudio, eu sou ator, a minha formação é em teatro, dentro do teatro já fiz diversas coisas, diversas questões, tanto como ator, damaturgo, enfim, né, e sou músico também, eu sou instrumentista, eu sou cantor lírico também, e sou compositor, né, dentro das artes eu acabo tendo aí um leque, né, na verdade, de atuações, porque sempre me interessou bastante a pesquisa e sobretudo o estudo, né, tenho licenciatura em música também, sou professor de teatro e de música, atualmente eu trabalho nas fábricas de cultura, é um programa, né, da Secretaria de Estado da Cultura aqui de São Paulo, né, que está radicado aí nas periferias da cidade de São Paulo, eu atuo, né, como professor, portanto, dessa instituição, mas também trabalho em núcleos de terceira idade, desde, né, então a minha atuação é bem ampla, desde com crianças até, né, com terceira idade, então eu levo essas duas questões paralelamente, tanto a minha atuação como artista, necessariamente, como ator, como músico, né, mas também como professor de artes no ensino não formal, já também atuei no ensino formal, então esse sou eu, necessariamente, não é? E tenho algumas especializações, eu trabalho com educação especial, né, eu sou tradutor e intérprete de libras, sou também educador de surdos, trabalho com surdos cegos também, estou terminando uma especialização e sou mestrando no mestrado profissional em educação da Universidade de Taubaté, não é? Que está sendo, eu estou terminando, estou no meu segundo ano já, encaminhando ali para análise de dados, para qualificação, enfim, pesquisando, e o que me interessa bastante é essa intersecção, essa aproximação entre música e artes, não é? E as deficiências como um todo. E neste recorte, neste trabalho especificamente, né, que eu apresento para vocês, é uma música composta por mim, né, mas que traz uma mensagem aí direcionada aos homens, né, não sei se vocês puderam perceber, eu como homem fazendo uma letra falando sobre corpos femininos, sobre a objetificação desses corpos, né, e trazendo uma reflexão para a gente que essa objetivação, ela tem muitas implicações para isso, né, A gente está falando de um dos países que mais matam mulheres, né, e isso, na minha visão como artista, né, trazendo aí a mensagem nessa letra, isso também é em decorrência disso, né, esse discurso todo que é corroborado pela publicidade, por exemplo, ao venderem cerveja usando mulheres, isso hoje em dia não é mais possível, né, porque tem uma lei que proíbe, mas isso já foi muito difundido no Brasil, tem uma questão toda dessa espécie de submissão desse corpo feminino que sempre está à mercê desse discurso, né, esse discurso de, de, que coloca, me coloca, inclusive, com os meus companheiros homens que estão nesse presente também, mas que visa aí esse recado direto dado a nós, homens, porque é necessário que nós ressignifiquemos essa maneira com a qual nós recebemos essas influências sociais, que nos induzem, nos levam a reproduzir esse tipo de comportamento, essas questões todas, então, por meio da música, no caso, que é a linguagem que eu trouxe, né, a linguagem artística, essa espécie de um diálogo definitivo, né, assim, como fosse uma proposição de uma mulher, o eu lírico da minha canção, é uma mulher conversando definitivamente com todos os homens, e quando eu digo mulher, também estão as mulheres trans, né, porque também estamos num dos países que matam mais LGBT, que é IA+, enfim, tem todas essas questões, então, essa letra é esse, é essa espécie de desabafo definitivo, dizendo para todos os homens que basta disso, né, basta dessa objetificação, o meu corpo tem regras, né, e quando eu digo não, a mulher, no caso, é não mesmo, né, e muitos homens às vezes precisam entender isso, né, esse corpo sendo violado de todas as formas, né, seja socialmente em todos os lugares, né, e tendo realmente essa imagem como corpos que são menores do que os homens dentro dessa sociedade patriarcal que vivemos, portanto, é uma espécie, assim, de exercício da minha parte como compositor e artista de uma licença poética, realmente, eu não sou mulher, mas é como se eu, nesse exercício empático, me colocasse no lugar dessas mulheres todas, de todas as mulheres, inclusive as trans, gostaria de marcar bastante isso, para pensar em como esse diálogo definitivo, essa proposta, talvez, né, a gente sabe que isso, tem muitas camadas, não é tão simples de resolver esse problema, assim como outros problemas tão complexos, mas que, pelo menos, por meio da arte, nós possamos aí refletir, né, e eu como homem, fazendo esse exercício de como seria, né, essa mulher dizendo, olha, não é bem assim, as coisas funcionam de maneira diferente, então, portanto, basta disso, e quem sabe com isso, nesse exercício utópico, mas ao mesmo tempo esperançoso e com muita esperança que essas questões todas, elas sejam resolvidas. Bom, esse vídeo, essa canção, na verdade, ela veio primeiramente, né, ela foi composta no ano de 2021, e ela fez parte, esse vídeo, eu chamo de vídeo instalação, alguma coisa assim, porque vocês viram que tem a participação de uma atriz, de uma mulher, portanto, né, e essa atriz, inclusive, gostaria de marcar, porque não somente nessas questões do corpo trans, do corpo da própria mulher, tem os corpos com deficiências também, que é a minha causa de luta também na educação, e eu falo bastante sobre isso nos meus trabalhos, né, esse corpo dessa atriz que faz parte é um corpo surdo, é uma mulher surda, oralizada, não sinalizante, portanto, mas é uma mulher surda, que eu fiz questão de trazer para essa discussão, porque esse vídeo, ele fez parte de um ciclo de conferências e debates sobre gênero e sexualidade, realizado na minha universidade, onde eu estou mestrando, na Universidade de Taubaté, realizado no mês de agosto de 2021, e esse vídeo, ele foi apresentado, né, um deles, na verdade, eu também colaborei com outros, porque foi um convite das professoras doutoras Liliane Podinho, né, que é a professora doutora do programa de pós-graduação, e da professora Luciana Magalhães, não é, que são duas professoras que trazem, tem disciplinas no mestrado, né, sobre diversidade, porque a linha de pesquisa onde eu estou mestrando é diversidade e inclusão, então elas trazem bastante essas questões, não é, de sexualidade, de gênero e também de deficiências, porque é a linha que eu escolhi, é a linha que eu atuo pesquisar. Então, eu colaborei com esse, esse e mais dois vídeos, né, e ele, então, portanto, contextualizando para vocês, fez parte desse ciclo de conferências sobre gênero e diversidade no mês de agosto de 2021, portanto, ano passado, e eu fiz questão de trazer aqui, porque acredito que seja aí uma mensagem, uma contribuição para mim mesmo, inclusive, para o meu próprio crescimento, esse exercício, para a gente pensar nas pequenas ações que a gente faz no dia a dia, nas cotidianidades, né, sobre essas questões problemáticas que nós temos ainda de objetificação de corpos, né, e pensarmos sobre de que forma, por meio da arte, nós podemos aí, finalmente ou inicialmente, né, depende do contexto, diminuirmos, tanto quanto possível, essa visão de que o país mata muitas mulheres, infelizmente, e mulheres trans, e os mulheres com deficiência, os corpos com deficiências, enfim, dentro aí dessa análise, né, dessas categorias aí transversais e tudo mais, que a educação tem, acredito eu, essa responsabilidade de trazer a discussão, trazer a baila, que também precisam estar nas nossas criações, então, o meu recorte, mesmo sendo ator e músico também, foi o recorte com a música, que eu quis compartilhar um pouco com vocês, e o meu, muito obrigado por isso. Muito precioso, muitas lutas aqui, abertas, né, para partilhar e para se juntar, parabéns, Fábio, e agora a gente vai abrir, né, para um espaço de diálogo entre vocês, e também vamos esperançar que também pessoas de fora possam entrar, e com a fala delas, e com as questões delas, para esta roda, né, de troca, de conversa, de partilha. Então, fica com vocês, será que todos podemos estar na roda, Igor? Na roda retangular, na roda de chanelas? Vou começar, vou começar falando aqui um pouquinho, então, dos trabalhos que me provocou, que me trouxe algumas questões da Norma, né, essa dança me provocou muito sagrado, sabe, Norma? A música me envolveu muito, que eu já tinha visto o seu trabalho anteriormente, né, então, me provocou muito em relação a esse sagrado, sabe? Então, fiquei muito instigada a conhecer mais sobre essa pesquisa, porque me remete muito ao sagrado, ao sagrado íntimo de cada um, né? Eu também queria partilhar que, por muitos anos, eu fiz pesquisas com adolescentes e adultos levando para a natureza, o nome se chamou Corpo Natureza, então, foi assim, nossa, que bom que essas experiências, né, de ligação, de religação, de intensidade, né, da dança encontrada a partir dessas experiências com o sagrado e com a natureza que move sensibilidades que muitas vezes estão invisibilizadas, que estão desacordadas, e traz uma qualidade expressiva e criativa intensa, então, vamos separar e trocar. Essa música da dança, né, que eu pesquisei, ela é uma música que ela remete também muito à questão do sagrado, porque ela pergunta, cadê a arara azul, que é a araruna? Então, ela é minha, de quem é essa arara? Quer dizer que o homem, o que é que ele faz hoje? Ele afasta, né, as coisas que são boas, que são os animais da floresta, ele mata, ele acaba com a natureza, então, a música também, ela traz esse canto, né, para repensar o que nós estamos fazendo, né, com a nossa natureza, e para mim foi uma experiência muito gratificante fazer esse trabalho. E outro ponto que eu queria falar, que também se me provocou muito, foi a obra do Rubens, porque eu vi várias vezes o vídeo, na verdade, Rubens, e voltei, voltei de novo, eu falei, gente, não precisava nem da sua explicação no final, sabe, Rubens? Porque a obra só já fala muito dessas questões sociais e políticas, e mostrou essa bala aí dentro do acrílico, do acrílico, eu fiquei extremamente incomodada e querendo contemplar mais essa imagem. Eu acho que a gente perde muito quando é online por conta disso, porque falta esse contato, né, mas o vídeo do negro, a fala que ela fala, eu achei a... assim, de uma sensibilidade para tratar de um tema tão importante, né, inclusive eu quero até depois conversar com você, se você tem interesse de dar uma palestra lá na universidade, na UENG, porque esse semestre eu estou com uma disciplina, né, que trabalha culturas éticos e raciais, e trazer artistas para falar desse tema, que é tão importante, com propriedade, como foi o seu trabalho, eu acho de muita importância, mas depois nós vamos conversar, tá bom? Se tiver interesse. Lógico, lógico, obrigado, né, eu me sinto honrado e agradeço mais uma vez, né, mas isso decorre de algumas investigações que eu venho fazendo sobre o darwinismo social, né, que são as teorias raciais que nós tivemos aqui, que colocava o homem, a hegemonia branca masculina e super rica, e que esta hegemonia está muito presente hoje em todos os setores, em todos os segmentos sociais, principalmente aqui no Brasil, né, são esses homens brancos, super ricos, né, que determinam muitas coisas do nosso fazer, da nossa conduta, da nossa postura, da nossa forma de enxergar, e que perpassam pela mídia, como o Fábio mencionou aí, né, conduzindo, refazendo pensamentos, olhares rasos superficiais e atenuando esse racismo estrutural que está em nossa sociedade, fazendo com que esse homem, essa mulher, essa criança negra que recebem as balas, que recebem o desemprego, né, das políticas públicas inexistentes, como foi a lei trabalhista promovida por Michel Temer naquele período, né, que coloca o trabalho intermitente, que coloca a uberização em vários segmentos, que coloca a remuneração só por aquilo que você faz, né, então são questões e que coloca também, né, toda sorte de empresariado, de lógica de lucro para a educação, tanto a educação no nível superior quanto a educação básica, travestida de BMCC, novo ensino médio, e que, portanto, nós temos que rever tudo isso, repensar tudo isso, né, fazendo, não admitindo isso com passividade, questionando, discutindo no chão da escola, com aluno, com os pais de aluno, com a sociedade, isso é muito importante, e levar esses trabalhos artísticos, levar o artista para dentro da escola também é muito importante. Então, Laura, eu estou completamente à disposição naquilo que vou conseguir ajudar você e seus alunos. Eu queria... Hã? Pode falar. Ah, Bé, eu estou falando demais. Eu queria trazer também um pedido a Pio para abrir um pouquinho esses centros que estão no vídeo, compartilhar mais as escolhas que você fez, que estão entre umas e outras, aparecendo, entrelaçando-se. Conta um pouquinho dessas escolhas, o que é você dentro do vídeo? Pois é, esse vídeo, cujo título eu quis colocar mesmo de autorretrato, é algo que vi muito sobre as minhas... as minhas pesquisas acerca da minha própria produção artística, acerca do que me interessa enquanto arte. Eu sou muito encantado por elementos da própria arte, sabe? E eu penso que isso vem desde a infância. Ontem mesmo eu comentava numa sala de aula que, quando eu era muito criança, eu me lembro que eu ficava muito encantado com as visualidades da vida. e isso eu olhava para mim mesmo no espelho e percebia que os meus órgãos, que são os olhos, esses órgãos de percepção da vida, para mim, naquele momento e até hoje, são órgãos que me encantam, esse poder do ser humano ter olhos para ver as visualidades da vida. E eu me perguntava para mim mesmo, será que as pessoas veem o que eu vejo no dia a dia? Então, eu sempre tive esse interesse pelas visualidades. e, obviamente, com o tempo, nas escolas, na minha passagem pelas escolas, a minha disciplina que eu mais gostava lá no ensino fundamental era as artes, a educação artística daquele momento. Eu me interessava muito por essa disciplina e, mais tarde, essa disciplina, eu fui fazer artes visuais, artes plásticas, minha formação inicial e sempre buscando compreender as representações do mundo. E essa situação permanece até hoje, de modo que esse autorretrato, essas escolhas especificamente desse vídeo que eu trouxe traz questões sociais, culturais, não sei se vocês percebem que ali tem imagens de índios, não é? Tem imagens minha numa situação de mediação de conhecimento onde eu estive recentemente levando professores na Pinacoteca a fazer uma mediação com eles. Tem situações do próprio cenário onde eu gravei aquele vídeo, esse vídeo, que é uma passagem de um shopping aqui em São Paulo, na Zona Sul. Então, assim, quando eu entrei naquele lugar do shopping, eu pensei comigo, mas que coisa incrível, eu tenho que gravar essa situação, porque o tempo todo eu fico gravando as coisas do meu cotidiano, o meu cotidiano me interessa, então, por isso, esse entrelaçamento de imagens constantemente. os outros vídeos do ano passado têm essa mesma perspectiva, mas com outros títulos, às vezes só numerados. Por isso o nome Assemblage, porque eu tenho especialização em história da arte e eu gosto muito desse meio artístico que é a Assemblage, que é o meio pelo qual o artista junta num mesmo espaço vários elementos de acordo com os seus desejos e etc. Então, é o meu cotidiano que me inspira. São recortes do meu cotidiano que eu vou compondo ali nos vídeos e, assim, sempre tomando cuidado de ser um vídeo curto para ser veiculado em aparelhos de telefone celular mesmo, por conta de ser um trabalho numa perspectiva dos meios artísticos contemporâneos e, por conta disso, ser imagens em movimentos. Então, assim, eu saio com o carro e o meu celular já fica preso ali atrás, na frente do espelho retrovisor, na minha frente, porque o meu celular vai captando as minhas imagens do meu cotidiano e, depois, eu faço então todo um recorte me apropriando dessa situação de imagens prontas também da internet. Então, é uma grande colagem. Esse é o meu interesse por arte e pela vida. Eu vi dança em teu vídeo. Eu vi dança no sentido de, claro, me move a dança. Minha pergunta é, você colocou dança ou você me fez viajar para a minha dança? Que ótima pergunta. Às vezes, eu capto imagens que, quando eu coloco no vídeo, eu também descubro. Então, as leituras que você fizer, para mim, são maravilhosas porque eu não sei responder essa pergunta sua. Eu penso que é uma obra aberta a diferentes interpretações, leituras. Eu tenho um exclusivamente que tem dança. Está lá no meu Instagram, porque esses vídeos eu veiculo tanto pelo meu YouTube, meu canal no YouTube, e também no canal que eu tenho no Instagram. O uso do ano passado tem uma que é uma bailarina dançando no meio de um trânsito que eu gosto muito. Enfim, mas eu penso que, quando você olha e vê ali dança, eu penso que existe sim. Eu acho que você está coberta de razão. Quem sou eu para discordar da sua leitura e das suas sensações, como eu disse no texto, dos perceptos e dos afetos que o Deleuze traz como sendo blocos de sensações que independem de mim. Eu produzi o vídeo, o vídeo está veiculado, ele independe do meu desejo, do que eu quero que as pessoas vejam. Ele é um bloco de sensações para a humanidade. Independente da sua leitura, o outro pode ler como vendo aquilo sendo um bloco de sensações que te afeta de um jeito e que você percebe de um jeito e que ele também te percebe. Então, tem essa perspectiva de ser uma obra aberta a diferentes sensações. Poder ser convidada a dançar. Também. inclusive, eu acho que a sua obra, eu já fiquei pensando em outra coisa. Falei, gente, essa colagem que é muito interessante. Num túnel, sabe? Essas representações e a gente caminhando por esse túnel com essas colagens. Mas, agora vou falar um pouquinho da obra do Fábio. Vou falar de sensações em relação ao que eu senti em relação ao vídeo. Primeiro, é de não ver. Porque me causa um incômodo por ser mulher. E é isso também. Acho que tem essa coisa de incomodar porque a gente ainda vive no século XXI ainda passando por essas mesmas coisas. Como o tema do Fábio também. Impressionante. Ainda no século XXI. A gente ainda passando por isso na contemporaneidade. Então, assim, é muito complicado isso. Então, eu custei a ver o vídeo. Eu via, parava, depois eu via de novo, parava. Porque me causou um estranhamento, me causou um incômodo por ser mulher e por entender que aquilo ali é uma realidade que está aí no dia a dia de boa parte das mulheres. eu também queria falar sobre o Fábio que eu acho super valioso que seja um homem que escreva esse texto, esse texto de mulher. Então, eu quero agradecer essa sua experiência de ter um movimento desde o seu lugar de homem escrever esse texto. e agora contigo poder falar do que a gente moviu. É isso mesmo. Eu acho que, assim como falar de racismo hoje em dia, que o professor Rubens traz, essas questões, é uma respons... E é um discurso que, ainda bem, no meu ver, está crescendo, que falar de racismo não deve ser uma responsabilidade somente das pessoas negras. e perpassa a nossa história, a nossa realidade, tudo isso. De modo que, negar esse passado complexo que tivemos e que ainda trazemos marcas muito profundas na atualidade, na contemporaneidade, nessa questão do racismo, eu também acredito que seja urgente da mesma forma que nós homens também falemos sobre essas questões. Então, eu faço uma espécie de paralelo com as importâncias não somente das duas abordagens como de outras também, porque o meu trabalho perpassa as deficiências também, que é outra questão, aliás, muitas outras que a gente faz, ou seja, tudo pelo olhar da interseccionalidade, para a gente debater um pouco isso, que são tantas categorias que se atravessam, como o vídeo do professor Pio também, me pareceu também uma dança, professor, inclusive vendo, uma vídeo dança, porque as imagens estão dançando a todo tempo, e essa imagem do próprio túnel, essa viagem, também me pareceu uma instalação de dança, a escolha da música, a maneira com que as imagens todas fazem. Então, de certo modo, todos os trabalhos aqui trazem, a mensagem da Patrícia também, com esses mestres, essa questão toda, são ensinamentos também de frases que marcam e de imagens, essas imagens de homens e mulheres que foram representativos, também, a questão indígena de norma, também, inclusive, estou fazendo já a intersecção realmente para fechar o meu pensamento nesse sentido, porque são causas, assim como todas as complexas que temos no Brasil, o Brasil é extremamente complexo, por toda essa mistura, são todas causas muito urgentes de serem ditas, e quando eu trago eu sendo homem nesse exercício, foi realmente essa a pretensão, eu diria, porque é um exercício um tanto complexo, Laura, a professora Laura nos traz essa sensação, e algumas mulheres me relataram um pouco isso também, que ao mesmo tempo é necessário olhar, e eu, assim, nunca, jamais vou ter esse exercício prático de eu não sou mulher, essa coisa toda de como isso dói, talvez isso me doa de maneira diferente, mas o próprio exercício me soa um convite para nós homens repensarmos isso, assim como também falamos de racismo, não é somente responsabilidade dos negros, é responsabilidade dos brancos que construíram essa questão toda, e é necessário decolonizarmos todos esses processos para que a gente olhe para as causas e possamos resolver essas chagas mesmo, que acredito que são isso, esse Brasil ainda mata muitas mulheres por dia, assustador esse nome, e ainda ditando e reforçado com o nítio, essas questões todas, é a roupa que usa, os medos que, eu acredito, como homens, vocês sentem de estar sozinhas, andando em determinados horários, o quão vocês têm que pensar para escolher a roupa que sai, porque para nós, falando mais especificamente de mim, nós escolhemos qualquer roupa e, ok, é muito fácil, a gente resolve isso há tanto tempo, mas toda essa pressão que a própria mídia faz acima de vocês para sempre estarem com essa expectativa normativa social que se tem, então, quando eu me vi com esse exercício empático, eu chamo disso também, é realmente pensando nisso, pensando realmente como deve ser difícil, então, que bom, necessariamente, que essas emoções sejam despertas, é muito bom ouvir as impressões, porque a arte, como o professor Pio, são abertas também às interpretações e a música não é diferente, música é pele, música é essas questões e a própria letra, então, eu fico feliz que realmente atingiu esse objetivo, mas contando que isso contribua para a discussão social, essa questão toda, porque, e sobretudo a música, não se falando em alta música ou boa música ou má música nesse sentido, mas a música precisa trazer um pouco mais essas questões reflexivas para a gente, para muito mais além do que todas as funções que ela tem, porque também não deslegitimo todas elas, mas para reflexões sociais mesmo, o próprio funk, que também é uma questão, assim como o samba foi, assim como outras manifestações artísticas no passado tiveram seus preconceitos, o próprio funk também, hoje em dia, com essa discussão toda, enfim, é realmente colaborar para as nossas reflexões, então, muito obrigado, professora Laura, professora Amabel, por essas impressões. Nós temos também o trabalho da Patrícia, não é, Patrícia? com essas técnicas que vem nos prestigiar com essas técnicas variadas, com muito primor, viu, Patrícia? Trabalho, fiquei impressionada com a questão do desenho, né, e desse desenvolvimento também que auxilia também muito, quando você disse, né, a questão dos seus alunos, né, deles também estarem em contato, isso é muito importante também. Eu queria agradecer demais, gente, a esse diálogo, eu acho que é tão importante esse diálogo para que a gente possa fortalecer, né, nossa caminhada enquanto professor artista, né, eu acho que a gente é muito julgado em relação a isso, porque já fui muito julgado em relação a isso, né, de ser professora e artista, né, e hoje eu tenho muito orgulho de desenvolver o trabalho que eu desenvolvo a partir do que eu vivenci mesmo em sala de aula, a partir do que do que do que essas vivências vão me trazendo e desenvolvendo, porque não existe, né, um ensino onde sim, onde o sujeito não se encontra, né, então a gente a gente não tem como fazer algo desconexo da nossa realidade, né, é, de algum autor aí que eu não estou me lembrando o nome, tá, gente, essa fala não é minha, mas, é, então eu acho extremamente importante essas reflexões, esse diálogo, que cada vez mais esses diálogos possam estar aí para a gente que possa refletir cada vez mais sobre cada trabalho, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando de como esses trabalhos dialogam entre si, né, de como é, de certa forma é um, é um, é um circuito, né, então como que, como que é rico, né, falei demais de novo, professora. Eu, ele se complementa, né, é, ele é como se eles estivessem, assim, se encontrando para fazer uma, algo completo, né, algo que preenche tudo. Patrícia também, assim, trouxe o sagrado para a arte, para que, nem quem esteja perto, nem quem assista, quem veja, quem seja estudante, possa ser movido pela arte para esse lugar, né, e possa, é, o sagrado entrar desde a arte também. Ó, é um, forte caminho, continue por aí. E, gente, eu queria, assim, porque eu caí, né, eu, eu, eu caí, papafláf, tem um, depois desapareci, então eu queria contar um pouquinho de mim, se não tudo, não, mas eu, eu sou professora da UFRJ, dos cursos de dança, por isso eu vejo dança por tudo quanto é canto, entenderam? Então, a gente tem três cursos e eu estou, e a gente luta muito, e meu doutorado, a gente, foi em psicosociologia, mas, assim, minha intenção foi ir, entrar na psicologia para defender a dança, para buscar as forças da dança, o tema que eu defendi é, 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 ter rendado a criação coletiva em dança, né, rede rendada, ter rendado a criação coletiva em dança, é, acredito, se ir na força, estou aqui com um presente que me deram, rendado, de rendas brasileiras, né, a partir desse, dessa pesquisa, e eu acredito, e eu defendo o coletivo, e a força que a gente tem por esses entrelaçamentos, por esses encontros, por esses encontros diferentes, acredito que o coletivo não se faz por encontro das semelhanças, se ganha força, especialmente por encontro das diferenças, e essa foi minha tese, e aqui estamos, nesse lugar, que somos diferentes, nesses encontros, ganhamos a potência de estar em comunhão, juntos, se nutrindo um com o outro. É isso. Se vocês me permitem, eu, nesse meu olhar para as imagens, eu olhando aqui a telinha, eu tenho vontade de pegar um pouco dessa tela, e colocar no próximo dos meus vídeos, se vocês permitirem, não é? mas o que eu também acho que temos aqui em comum é a questão do corpo, enquanto o corpo que está relatando situações sociais, os nossos trabalhos, um pouco que tem essa coisa comum do corpo, não é? Todos nós aqui trouxemos o corpo como veículo das nossas buscas, e eu achei que o fio que nos une é o corpo, não é? O Fábio trouxe o corpo, a Patrícia trouxe corpos, eu trouxe corpos, o Rubens trouxe corpos, mas de modo simbólico, não é? A Norma, então, trouxe um corpo incrível, dançando, eu penso que no meu vídeo tem sim dança, tem índios dançando, agora que eu estou aqui me recordando, então, assim, foi um grupo que realmente fez uma bela de uma costura, não é? e podemos aqui compartilhar dos nossos retalhos, dos nossos olhares para a arte, para a arte-educação e para a vida, não é? Laura, podemos estar, alguém querer falar um pouquinho mais, se não a Laura e eu, vamos fechando esse tempo. Podemos, Laura, contigo? Estava sem som, agora que eu consegui, estava travado. Bom, nós estamos caminhando para o final, queria agradecer a participação de todos, a troca, sai com o coração aquecido, que renova as energias, esse tipo de discussões, esse tipo de debate e é isso, é só agradecer mesmo a participação de todos nesse encontro. Agradecer a Mabel e ao Igor, que estão nos bastidores nos auxiliando. Laura, desculpe, eu não citei o seu trabalho, mas o seu trabalho também, não é? Traz a questão do corpo, agora você fala o da Laura, mas enfim, também contemplou o meu pensamento. Obrigada. Laura, a Laura trouxe as memórias, as memórias que ficam assim em nossas costas e que fazem a gente caminhar para o futuro. Dizem que em nossas costas guardamos as memórias e que elas nos fazem para o futuro. Que a gente possa ter vivido esse tempo livre, adorei, ontem fiquei super mexida com esse tempo livre, que a gente possa ter vivido a presença, a presença, o desfrutar, da presença de ser artista, o desfrutar, né? Estar se formando, estar juntos e no coletivo, se encontrando. Um beijo, um coração de vocês. Obrigada, Faeve, por permitir este encontro, Faeve, por permitir este encontro, ao Faeve. Obrigada a todos. E espalhem, espalhem, tem um, né, com o Faeve na frente, espalhem para seguir juntos, tragam mais gente, tragam mais pessoas que queiram partilhar. Beijo no coração de cada um de nós. Um abraço. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Prazer, obrigado. Tchau.